Olá, bem-vindos ao terceiro episódio do podcast EJ. Hoje temos connosco o Pedro Oliveira, representante máximo da Sistema 4, uma empresa de leiria ligada à comunicação e ao marketing. Pedro, bem-vindo. Obrigado pela tua presença. Obrigado eu pelo convite, é um prazer. Hoje aqui, nesta conversa, vou estar eu e a nossa aluna do 11º ano, a Marta, do curso de comunicação, marketing, relações públicas e publicidade. Pedro, vamos começar esta conversa por perceber, primeiro que tudo, quem é o Pedro e de onde é que surge a Sistema 4. É isso que nos traz aqui e depois esta conversa vai se desenvolver de forma muito tranquila e vamos falar um bocadinho também sobre a área e sobre esta constante inovação que o nosso mundo do marketing e da publicidade e da comunicação em si têm tido nos últimos anos. Ok. Quem é o Pedro? O Pedro Oliveira é um jovem com 50 e tal anos que tem a mania, que acha que vai ser jovem para sempre e que, desde que se lembra, tem uma paixão, uma paixão muito grande pelo design, que foi por onde tudo isto começou. Fui fazendo formações não superiores, sempre com estágios obrigados, ou seja, sempre fui a trabalhar e a aprender com mestres ou na área da construção civil ou também juntas de gráficas onde trabalhei e fui ganhando alguma experiência. A paixão sempre foi muito maior do que a vontade de desenvolver teoria sobre o assunto, portanto, sempre trabalhei muito em muitas áreas do desenho, da impressão, da escrita, ao fim e ao cabo, tudo junto do desenvolvimento criativo. E depois era inevitável, aliás, há aqui um episódio, eu tenho uma grande paixão pela arquitetura e era suposto ser arquiteto. Estudei até o 12º ano para ir para a arquitetura, mas depois a vida deu outras voltas e acabei por nunca fazer, mas a paixão pela arquitetura mantém-se. Portanto, todas estas paixões levaram-me a eu achar que era um criativo, um criativo que normalmente tem aplicação profissional sendo um criativo publicitário, ou seja, deve ser das áreas onde um criativo expõe mais diretamente o seu trabalho, portanto, tu pensas, desenvolves, crias e ele aparece sempre que possível pago. E pronto, e do design para a escrita, para o mundo em geral, para uma absorção do mundo com paixão, a 360 graus faz, ou fez de mim, e fará de qualquer pessoa com estes interesses, uma pessoa criativa, que gosta de desenvolver ideias a partir do zero, que adora uma folha A4 em branco, que adora desafios impossíveis de concretizar. E depois, naturalmente, nos inícios dos anos 90, a Sistema 4, que era uma empresa que já existia há uns meses, convidou-me para ser o único funcionário. O nome de Sistema 4 vem, na altura, de serem 4 sócios, e ao fim destes 30, e vai fazer 32 anos, mas nenhum destes 4 faz parte da empresa, e eu que não era sequer sócio da empresa, tornei-me o proprietário da mesma. Portanto, é uma empresa à lidlaria, que tem clientes na zona centro, sobretudo na zona centro, por inerência do tecido empresarial, a maior parte dos clientes são da área industrial, portanto, trabalhamos muito o B2B, o B2C, ocasionalmente, aparece com alguns produtos. E pronto, neste momento somos uma equipa de 17 pessoas, gostamos muito de ter estagiários, fazemos questão de termos sempre estagiários, sejam curriculares ou profissionais, porque são eles que nos vão alimentando e nos vão atualizando, nos vão pondo em contato direto com o dia-a-dia, com a realidade, com a atualidade. Foi ótimo, na verdade, ficámos a perceber de onde é que vens e para onde é que queres ir, na verdade. Para onde é que queres ir, não disse. Mas falaste aí de uma coisa importante, que é a folha em branco. E para um criativo, uma folha em branco é uma coisa boa, não é? Porque é um sítio onde vai expor e onde vai tentar fazer nascer algo. Mas para esta geração, e eu aqui nas aulas falamos bastante disto, para esta geração uma folha em branco é um medo, assusta. Não estão preparados para começar a escrever um texto, não estão preparados para desenvolver uma ideia. Achas que esta questão da folha em branco é algo que com o tempo nós vamos perdendo o medo, e eu defendo isso, ou seja, aos 16, 17 anos é normal que sintamos medo de uma folha em branco, e com 30 e tal, já com alguma experiência de vida, aquilo já parece uma coisa mais simples, ou é algo que nasce connosco e, a esta altura, já era suposto eles estarem à vontade de uma folha em branco? Os 16, 17 anos são uma idade ainda bastante precoce. E eu, quando referiste agora que esta geração, é esta geração porque estamos a falar desta, mas os outros 16 anos, de há 5, 10, 15, 20, 25, 30 anos, mais coisa menos coisa, teriam e têm as mesmas, ou tiveram e têm as mesmas dificuldades. De qualquer das maneiras, esta questão da folha em branco é um exercício obrigatório que nós temos lá, desde sempre, na Sistema 4, na seleção de um designer, ou de um criativo, ou de alguém para uma área criativa, que é deixar as pessoas sozinhas com uma folha em branco e com um lápis de carvão, com 10 centímetros, e depois o desafio é, tens 15 minutos, tens uma mesa, tens uma folha em branco, e a ferramenta mais fantástica da comunicação, que é um lápis, mostra-nos quem é que és tu, o que é que és fazer aqui, porque é que tu achas que tens lugar nesta empresa, por aí fora. E ao longo destes anos todos, e de dezenas de pessoas que já fizeram este exercício, já tivemos pessoas que se desatam a chorar de frustração, ou de incapacidade, ou seja do que for, situações complicadas, outras pessoas geniais que fizeram com a folha aquátrica e com o lápis maravilhas, seja do ponto de vista da escrita, do desenho, do gráfico, e até do conceito. Portanto, é o mais simples mesmo, é a folha aquátrica, porque foi definido que é aquátrica, pode ser aquátrica, mas o folha em branco, como conceito de construção de algo, pode ser uma oportunidade, ou pode ser também um drama. Para quem tem mundo, que é aquilo que eu faço sempre questão de fazer, que é quando as pessoas me aparecem com, as pessoas, os candidatos, aparecem com o canudo, vamos lá, o canudo, o curso completo, etc. E me apresentam o portfólio académico, que eu respeito, mas que vejo na diagonal durante 30 segundos, e depois pergunto sempre, e para além disto, o que é que fizeste, e estou a falar mais no plano do ensino superior, não é? Não tanto aqui neste, até o décimo primeiro, décimo segundo, ainda acho que estamos numa fase ainda de muita construção, no ensino superior, já tem que haver desenvolvimento. Então, quando as pessoas têm paixão por algo, se não acrescentam ao percurso superior, que é uma oportunidade fantástica na vida das pessoas, é a melhor fase de vida que alguém tenha, a sorte e a possibilidade de desfrutar de 3 ou 4 anos de ensino superior, o contato com professores, com colegas, com tudo, com o mundo. Com pessoas novas, completamente diferentes, eu acho que essa é a grande vantagem. E quem não tira partido desse período, está desperdiçado há 3 anos da vida. Por isso é que eu pergunto sempre, ok, também fizeste o curso, o perreiro que tiveste 17, 18, está aqui no teu portfólio, certinho, bonitinho, se virá muito idêntico aos outros teus colegas. E para além disto, o que é que tu fizeste? O que é que tu fizeste dentro da área que te apaixona? O que é que tu fizeste? Mostra-lhe lá. Depois aparecem pessoas que não têm mais nada e aparecem pessoas que já têm muita, muita, muita obra feita, muita experiência, muitos erros, muito trabalho, pronto, muita paixão ali metida. E são esses que nós gostamos de... não são muitos, mas são esses que nós gostamos de captar. Fala-se muito das médias, mas depois, na verdade, até pode aparecer alguém com uma média de 13, que é extremamente superior a alguém. Não é muito normal, não é muito normal, e a dizer isto numa escola nem fica bem, não é muito normal aparecerem pessoas sem curso. Mas, de vez em quando, aparece lá, mas isso não é muito normal, e até porque eu o valorizo bastante, lá está, este percurso académico é fundamental para a aprendizagem, mas também para para partilhar e para conhecer e para ter desejo e aprender a fazer melhor e fazer e fazer e fazer e fazer. Então, eu acho isso fundamental. Mas já apareceram pessoas sem curso por opção. Seguramente que não têm curso, têm tanto talento, têm tanta vontade, mas têm tanto talento e o curso acaba por ser o menos importante, neste caso. Mas são muito raros. Vamos agora virar um bocadinho aqui para o tema da atualidade. A Marta também tem ali algumas questões que quero ver respondidas. Marta, em termos de atualidade, o que é que deve estar a acontecer neste mundo da comunicação e o que é que o Pedro nos pode ajudar aqui a esclarecer? O que é que mudou nos últimos anos? Sim, em termos de esse assunto nós queríamos perguntar o que é que mudou em, basicamente, mais de 30 anos que trabalha no Sistema 4, queríamos perguntar qual é que foi a maior mudança? Pois, em 30 anos já houve muitas mudanças, mas diria que a grande mudança foi, isto é um clássico dizer que é a internet, nós começámos e não existia a internet, mas eu ainda vou um bocadinho mais atrás, que é uma revolução digital. Ok? Nós, quando a empresa iniciou, o processo, havia um computador na empresa, que hoje em dia nós temos-lo guardado, mas que não faz nada, portanto, não consegue mexer-se, está velho, já há alguns anos não é usado, mas não trabalha, tem 4K, que é uma coisa assim. E foi precisamente essa transição, ou seja, havia muita coisa analógica, só para poder, eu dou sempre esta imagem que é muito ilucidativa. A fotografia, nós fazíamos fotografia, se fosse ela com a máquina normal ou em estúdio, para nós podermos trabalhar aquela fotografia digitalmente, no Photoshop, que não existia, ou no Corel, que era o que existia na altura, ou no Freehand, que era a aplicação onde se trabalhava, tínhamos que pegar no negativo, ir a Lisboa ou a Aveiro, revelar o negativo, fazer uns contactos em papel, digitalizar os contactos num scanner pequenino, que tínhamos lá, a preto e branco, e depois poder trabalhar aquilo tudo. Ou seja, o que hoje em dia nós fazemos com o Telenoga, tínhamos uma fotografia e passado um ano ou segundo, ele está disponível, nós tínhamos que ir a Lisboa ou a Aveiro e passar por um processo analógico, para depois ele poder ser utilizado para um digital. Um simples anúncio, um simples folheto, qualquer coisa, era analógico, ou seja, havia material para o imprimir, havia os fotolites, não era um fecheiro PDF ou o que seja. Portanto, para mim, a maior revolução foi quando apareceu o digital, quando apareceram as máquinas fotográficas digitais, que para a área da fotografia, para a área do desenho, do desenvolvimento, aceleraram o processo tremendamente. E depois, claro, a internet, quando para mim foi muito mais impactante o aparecimento e a divulgação, não foi o aparecimento porque a internet já existia há muito tempo, mas a difusão do acesso à internet, a globalização da internet, para mim, essa foi realmente a grande revolução, muito mais até que as redes sociais. Porque as redes sociais, claro que sim, vieram trazer uma realidade, aliás, uma realidade que penetrou muito mais na sociedade que a própria internet, mas a mudança antes e depois da internet foi gigantesca para nós e para todas as empresas, não é? Desde logo na partilha de informação, ou seja, na proximidade, na rapidez com que se desenvolvem ideias, projetos e tudo mais. Estamos aqui na presença da Marta que quando nasceu já havia internet, ou seja, estamos aqui três, eu diria, duas gerações bastante diferentes e para a Marta e para os alunos da nossa escola, na verdade, as redes sociais já nasceu com eles, quase eles. A primeira vez que tocaram no telemóvel já havia redes sociais. Eu lembro-me quando eu estudava no ensino superior, isso já foi há 17 anos, 20 anos, havia i5, já havia, estamos a falar de uma rede social, a primeira rede social mais global antes da Facebook, não é? Por isso, eu gostava de perceber também é onde é que as redes sociais mudaram a vida da Sistema 4, se é que mudaram. mudaram claramente a Sistema 4 e todas as outras, não é? A partir do momento em que as redes sociais se assumiram como um meio de comunicação, não é? Como uma forma de chegar, de ligar os produtos e os clientes com os seus mercados, a partir do momento em que isso se tornou normal e vantajoso, não é? Em que se utilizam as redes sociais para comunicar, mudou muito e o que é que mudou principalmente? Foi o equilíbrio entre o esforço criativo e o resultado e o tempo de duração de um trabalho criativo, ou seja, isso psicologicamente para as gerações como aqui a da Marta é uma normalidade, é assim, nem sequer há comparativo, para quem viveu outra realidade pode ser traumático e para mim foi traumático durante algum tempo, porquê? Porque enquanto que antes da internet, antes das redes sociais, nós podíamos estar um, dois dias a desenvolver um conceito para um anúncio, para um spot de rádio, qualquer coisa e sabíamos que esse conteúdo, que esse trabalho iria durar num jornal se fosse um anúncio, uma semana, duas semanas, um dia, três dias e andar de mão em mão, etc. Ou então para um outdoor, aquilo, e o outdoor ainda existe hoje em dia, mas é, num outdoor não só cria uma ideia, para um outdoor ele está ali um mês, não é? E muita pessoa o vê. Nas redes sociais nós fazemos o mesmo trabalho, o mesmo trabalho criativo, o mesmo investimento e aquilo dura uma hora. E às vezes está à frente dos olhos das pessoas durante dois, nanosegundos. Dura uma hora, tem uma hora de vida e um, dois segundos, três segundos de visualização. Ou seja, a importância que as pessoas dão a um trabalho que demorou dois dias a fazer e não sei quantos dias a conceber e a pensar e um brainstorm. Tem um tempo de vida mínimo e uma atenção não só em termos de tempo, mas também em termos de dispersão face à quantidade de informação que nós recebemos nos dias de hoje. E isso, para quem está a criar, pode ser um problema, não é? Porque chegamos a pensar para que é que eu estou aqui dois dias a pensar nisto se isto depois vai ser consumido durante três segundos, não é? O que é que isto obriga? A obriga a que tudo o que concebes é cada vez mais menos pensado, mais básico, mais instantâneo e menos trabalhado. e logo menos trabalhado, menos erudito, menos desafiante. Menos gostoso também. Exatamente. Portanto, é aqui um circo vicioso que vai fazendo com que tudo tenha menos qualidade, menos profundidade. Isso então é gigantesca a diferença e sobretudo quando tu trabalhas e gostas muito do trabalho criativo e sabes que não vale a pena estar-se a fazer um trabalho com boa profundidade, com muita, com alguma profundidade e com qualidade, é frustrante, de certa forma. Faz-te pensar em mudar? No meu caso, não me fez pensar em mudar porque não sou eu que faço as redes sociais. Felizmente, obviamente, como responsável pela empresa e diretor criativo, tenho um contato com as redes sociais e na nossa empresa temos duas pessoas a fazer só gestão de redes sociais e depois mais outras duas ou três a desenvolver conteúdos para essas redes sociais que gerimos. Portanto, é uma área da empresa que eu, felizmente, não tenho que contactar ou que tenho interagido durante todos os dias. Hoje em dia faço um desenvolvimento criativo mais alargado, mais macro, que depois as redes sociais vão beber aquela ideia. Infelizmente, não tenho que estar a aprovar posts nem a aprovar conteúdos para as redes sociais porque isso iria consumir-me. Houve uma fase em que eu fazia e consumia-me esse... Exatamente isto, esta realidade que eu transmiti, que é retirar valor ao teu trabalho por necessidade. Não há nada disto. É o que é, pronto. Não vou dizer que antes era melhor ou pior. É assim. É esta a realidade. É uma constante mudança. Exatamente. Esta conversa, principalmente quando temos um convidado que tem bastante experiência e que fala tão à vontade sobre os sistemas, passa muito pressa e esse é um problema que nós temos aqui no nosso podcast. Normalmente, temos bons convidados. Então, isto está a passar muito pressa e o nosso tempo está a avançar rapidamente. Eu acho que podemos começar a caminhar para o fim. E nós tínhamos dois temas que gostávamos de abordar e se calhar vamos abordá-lo toda uma vez. Que é, o tempo que se perde em brainstorm vale a pena? Porque nós aqui, uma das palavras que mais uso dentro das minhas aulas é brainstorming. Eu acho que ele tem que aprender a trabalhar na equipa e que todas as ideias são válidas e por isso esse momento é importante. Mas já há novas palavras brainstorming que até já começam a ficar um bocadinho desatualizadas. E depois é onde é que a inteligência artificial e os canvas da vida e esta geração de hoje usa com tranquilidade vão mudar o dia de amanhã. Ou seja, o que é que podemos esperar do dia de amanhã com esta entrada em força da inteligência artificial? A primeira parte da pergunta Vamos lá ver uma coisa. Isto tudo mistura-se tudo. Se um brainstorming que nós podemos chamar uma reunião criativa vale a pena? Ou as sessões de ideação. Exato. Um momento no mesmo local no mesmo espaço temporal e físico onde várias pessoas ou físico ou até remoto em que várias pessoas estão a pensar de formas diferentes sobre o mesmo assunto para resolver um problema para arranjar uma solução para um determinado problema. Se são importantes. Eu acho que são até fundamentais. agora até fruto daquela realidade que eu estava a falar da velocidade com que tudo se consome numa perspectiva economicista dentro de uma empresa não há espaço hoje em dia para fazer muitos brainstormings porque necessariamente o brainstorming precisa de tempo e o tempo não há. Cada um faz o seu quando está a tomar banho quando está a caminho de casa ouvir rádio e chega e faz e faz e faz e faz Agora ainda é ainda é muito útil quando precisamos de pensar num projeto mais global com mais estratégia que envolve vários mercados vários segmentos de mercado toda essa estruturação e pensar como é que aquele produto vai para o mercado e como é que o vamos comunicar aí tem que ser um trabalho pensado com mais perspectivas com mais cabeças e também acho que é o mais divertido disto tudo é nós podermos ter positivamente disparados em cima da mesa para a partir daí ter ideias boas e que funcionam e que sejam adaptadas sobre o AI eu uso usamos todos alguns sem querer mas todos usamos se eu pudesse se eu tivesse o poder se me dissessem assim qual é o poder que tu queres eu dizia acaba já com o AI era a primeira coisa que eu fiz era a única acaba lá com o AI esquece lá isso vai ser proibido até ao fim dos tempos haver a inteligência artificial logicamente que isso não acontece existindo e numa análise mais pragmática da vida se ele existe temos que o aproveitar temos que o aproveitar temos que o espremer porque ele não se queixa portanto se não se queixa temos que o aproveitar trabalha 24 horas por dia 306 dias por ano vamos trabalhar e vamos tentar depois canalizar as nossas energias os nossos desejos de criatividade para outras coisas que felizmente continuam a existir portanto o AI não acaba com a criatividade ok não vai acabar nunca com a criatividade da espécie humana não tenho vai facilitar e já está a facilitar muito a vida até porque e estávamos a falar há pouco sobre isso o importante mesmo no AI é saber fazer a pergunta porque ele é uma ferramenta o robô é uma ferramenta fantástica a dar respostas não é? porque consegue pensar muito mais rapidamente do que nós e com muito mais alcance agora fazer a pergunta certa é o momento de criatividade que vai ser sempre próprio e exclusivo do ser humano portanto sim nós também ensinámos o macaco a ir à reciclagem a saber qual era o amarelo o verde o azul não é? por isso o que nós fazemos basicamente com a inteligência artificial hoje em dia o chat GPT no seu expoente máximo é ensinar o macaco o chat GPT a dar-nos a resposta não é mais nem menos do que isto sim hoje e nós não podemos sem fazer a resposta a pergunta correta não podemos ter a resposta correta a resposta que desejamos por isso eu acho que é mais uma evolução neste progresso acelerado da tecnologia que veio para nos ajudar e eu quero acreditar que toda esta difusão de ferramentas será maioritariamente para uma utilização positiva sendo que como sempre existiu vai haver sempre alguém ou alguns que vão utilizar de uma forma negativa mas eu tenho eu continuo a acreditar que apesar daquilo que se faz negativo ter sempre muito mais impacto e muito mais ruído e mais canal há muito mais gente boa do que gente má por isso bem-vindo aí para nos ajudar a resolver coisas que hoje em dia precisam de ser resolvidas em menos tempo Ok, Pedro temos que pedir desculpa porque tiraste o teu tempo para vir aqui e nós em 25 minutos tentámos passar em revista não só a tua carreira mas também os temas mais atuais certo em nome do Instituto Educativo de João Cala agradecer-te a tua presença o meu nome e da Marta também esta conversa muito boa e muito construtiva nós levamos sempre daqui alguma coisa e é isso que eu tento também aqui aos nossos alunos passar é que estas conversas e as conversas com pessoas que não conhecemos e é o nosso caso não nos conhecíamos trazem-nos sempre alguma coisa e acho que saímos daqui um bocadinho melhores espero que também vais daqui um bocadinho melhor pronto e agradecer a todos que nos ouviram aqui durante estes 25 minutos de conversa voltaremos já 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 no próximo mês com um novo tema algo muito diferente mas fiquem à espera para saber mais sobre isto obrigado Ok obrigado Obrigado